MÚSICA MÚSICA Governos políticos, regras de safado Pra conseguir seus intentos, mata por causa de desgraças Governos políticos, colocam fantasias Que anjo do paraíso, pra enganar os otários E os que tem cerebro Só pra enfeite Governos Governos Que merda Que merda Que merda MÚSICA Governos Que merda Que merda Que merda Governos políticos, regras de safado Governos, políticos, rega 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 de safado Soltados por dizer sangue Bombas dos pobres nas ruas Pessoas sem famílias inteiras estão mortas Em Perute Em Perute Em Perute Em Perute Em Perute A insanguidade de nazistas destruiu Perute Perute está morta 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 De cidades, a cantos de batalhas Soltados por incêndio sangue Bombates, flores nas ruas Pessoas e famílias inteiras estão mortas Em Perú, em Perú Em Perú, em Perú Em Perú, em Perú Em Perú Em Perú Em Perú Você pensa que sou seu de mal-estimação Dona de meus sentimentos E no meu coração Vigiam meus passos Amor de televisão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL